Fala galera do canal Pescando com Naka, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal agora estarei mostrando a minha terceira receita que eu levo nas minhas pescarias de tilápia e pacu aqui normalmente 500g de IP40 moído, 100g de tapioca e pessoal essa receita é com essência de bacon, fica com cheiro de bacon na massa então pega muito curimba, tilápia, pacu com essa essência, essa essência aqui não sei quantos ml que é pessoal mas para meio quilo que essa receita que eu tô fazendo eu coloco meio frasco tá pessoal se colocar no frasco para meio quilo ele fica muito forte aí eu acho que até inibir o peixe talvez tá cheiro muito forte aí mistura novamente a tapioca o pó primeiro aqui não pó com pó é pessoal a essência eu não vou medir ela não tá vai ser meio a olho mas tá lendo bom tá lendo tá lendo nossa olha que cheiro gostoso cheiro de bacon aí mistura aí mistura pessoal sempre misturem uns pós primeiro e depois os líquidos, senão não vai ficar a massa homogênea, por isso que eu gosto de fazer essas massas assim um dia antes de levar, mais prático porque na hora que você está pescando é muito corrido. Agora acrescenta água mineral até dar o ponto, vai adicionando aos poucos para não perder o ponto pessoal, fica um cheiro de massa defumada. Mais um pouco. E aí E aí Pessoal, essas massas que eu estou fazendo aqui é para pesqueiro. A tilápia de represa assim já é diferente. A tilápia de represa assim você já não vende massa, sem ter massa que funciona também. Mas é milho cozido, minhoca, bichinho da laranja. Esse é assim que funciona melhor. No pesqueiro também funciona, mas tem dia aqui. E tem que ver a disponibilidade de cada um também. Mas sempre levem três ou mais tipos de isca para os peixes. Talvez um dia ela não está querendo comer massa, tem dia que ela pega bem na minhoca. Mas no pesqueiro o mais prático, o melhor mesmo é essa ração de P40. Porque a P40 eles já no viveiro, no dia a dia eles são alimentados com essa ração. E essa aqui dá uma ótima liga também pessoal. Por isso que eu gosto de usar a tapioca. Se vocês acharem que não está dando muito ali, aumenta a quantia de tapioca. Antes eu usava farinha de trigo. Mas para mim, nas minhas massas, a tapioca está tendo mais resultado, mais liga pessoal. Beleza pessoal? E quem não é inscrito no canal, se inscreva fazendo um favor. Compartilhe com os amigos e familiares. Deixe seu joinha pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.